Música Foi na fronteira que todos se reuniram para celebrar o quarto convívio da Portela, no passado dia 28 de julho. Centenas de pessoas juntaram-se num convívio entre a população de Pitões das Júnias com as aldeias vizinhas num local onde a natureza foi protagonista e as concertinas e charangas como som de fundo. Uma festa que já vai na sua quarta edição e que surgiu com o intuito de manter as ligações mais antigas. Música Mais um ano, o quarto ano consecutivo e realmente bastante importante para estes povos vizinhos que se encontram aqui. Mas acho que foi mais bem organizado, foi mais bem concebido e sinto que as pessoas estão todas agradadas com o que foi feito aqui. É um convívio excelente e ficamos todos felizes de estarmos juntos mais um ano. Esperamos para o ano que vem que isto corra melhor. O tempo também nos teve grande coisa. De manhã, aqui do lado da Espanha, estava muito novoeiro e muita chuva. As pessoas tiveram um bocado de receio. Mas acho que o dia se arrumou e correu bem. Estamos todos de parabéns. Estamos aqui na Portela, entre Requiães, Guntemili e o Conselho de Moinhos, o Conselho de Montalegre. Onde esteve aqui o Presidente da Câmara de Moinhos, o Presidente da Câmara de Montalegre. Acho que gostaram desta iniciativa e acho que isto é interessante para todos nós, os transmontanos e os moradores do nosso Conselho. Acho que é um bom trabalho. É muito cansativo, mas este ano para nós todos foi mais folgado. Organizamos isto de frente para que as coisas correm-se melhor e acho que está tudo bem, está tudo alegre, tudo contente e estou feliz por isso. Minha festa é convite do Sr. Presidente da Junta de Petenja Júnior, Sr. Ferreirinha. Estou achando isto um espetáculo. Realmente é uma festa muito divertida. Como se bem, é diferente da nossa zona do Minho e estamos a gostar. Vim através do conhecimento de um amigo meu de Barcelos, que me disse que esta festa era bonita, vim cá. Estou a gostar do ambiente, que é ótimo e a festa é propícia. É uma festa que reforça a amizade transfronteiriça entre a gente de Pitões e aqui a zona da fronteira de Moinhos e reforça a amizade também entre as pessoas. Há aqui laços comerciais, há laços culturais, há até laços de família e reforçam esses laços aqui neste convívio anual. Foi uma iniciativa que foi lançada pela Junta de Freguesia de Pitões, que de ano para ano tem vindo a crescer. Apesar de todas as dificuldades na fronteira, contam os mais antigos que esta não era motivo de divisão entre os dois lados da raia. Todos conviviam, sem nunca fazerem distinção, e o país esse parecia o mesmo. A alegria contagiante e o forte espírito comunitário que caracterizam este povo fronteiriço podem ter tido origem nestes trajetos e nestes costumes. Muito boa também, já antigamente. Estou gravando? Tudo. Era até lá para cá e de cá para lá. Tudo bem. O que é que vinha cá comprar antigamente? Café e motosserras e coisitas. Não sei, pero creio que moi ben. Estupendas. Antigamente não vivia cá, é uma nascera. Não. Antiguamente era uma amistade que havia entre nós, pero não havia estrada, não havia nada. Havia um caminho que passava nas batas e normalmente. Agora cá e os anitos, com esta estrada temos outro convivir melhor que antes. O conhecimento é um medo. O convivir é outro. Pois, Aroia, não era como agora. Antes havia mais distância porque havia fronteiras e havia tudo. Agora como está tudo livre, somos todos amigos. Ah, antigamente era um bocado diferente, não é? Havia fronteiras fechadas, havia divisões políticas. Hoje há governos diferentes, mas há um único povo. Um povo que vê tudo de uma única maneira e que vive de uma única forma e que gosta da maneira em que vive e da forma em que vive. E, por isso, foi muito íntimas e esta festa, pois, nasceu como consecuencia de isso. Recuperar aquela relación que tinham os nossos maiores de dificultades moitas, de estar escondidos, vamos a chamar así, na guerra e da relación comercial, incluso co contrabando e com moita máis cousas, que era un contrabando digno, era un contrabando para sobrevivir. E, por isso, todo o que pretendemos con esta festa é recuperar a relación dos nossos maiores e cos que non somos tan maiores, así, digamos. Esta festa era xa unha reivindicación moi antigua, que era para facer unhas vías de comunicación entre Pitóis, Enrique Asi e Unto Mil e conseguir que existiran. Existiram, então, nese momento, optou-se por fazer un convívio entre ambos os povos, para que a xente maior, para a xente que se conocían de fai moitos anos, que poderán encontrarse aquí. Por isso, chamámos o convívio dos povos. Nós não vivemos só acantonados na nossa aldeia nem na nossa casa, nós pertencemos a uma comunidade. E pertencemos à comunidade barrosã, mas pertencemos também à comunidade europeia. E, neste caso, os laços que nos unem aqui à Galiza, que teve durante muitos anos as mesmas dificuldades, e hoje ainda, as mesmas dificuldades que têm os barrosões e que têm o interior do país, juntámos-nos aqui hoje, numa grande festa, numa iniciativa popular profunda, onde temos aqui o convívio com os grupos populares, boa comida e boa bebida e muita animação. As relações nós aqui à Europa já estavam feitas há muitos anos, porque nós aqui, o gado espanhol andava no nosso monto, nós andávamos com eles, o pessoal conhece-se todo, a minha avó já negociava com os galegos, e nós, igual, continua a ser... foi mais uma maneira de nos juntarmos todos juntos, mas já estávamos juntos há muito, o pessoal todo se conhece aqui. Trajetos e costumes que não se querem esquecer e perder, tal como o forte espírito de união e amizade com os vizinhos, que, por isso mesmo, esta festa faz sentido e é dedicada a todos, em modo de celebração e festa. Está como aos outros anos, está a correr bem, aliás, ainda melhor, as pessoas estão tranquilas, estão bem, sentem-se bem, estão animadas e prontas para estar aqui a tarde toda, na boa. É um bocado, todas as pessoas que estão aqui, elas têm amizade, somos amigos, têm amizade de um lado e do outro, está-se bem. Estou a achar que este é o mesmo povo, a mesma língua, a mesma unidade, somos um só país. Muito bem, está muito bem, empezamos há três anos, não é? E empezou a subir, a subir, a subir e agora bem. Está a convivência entre os povos. Já foi dançar, não? Sí, é fundamental, comer e viver e dançar. Acho bem, acho bem, é uma convivência por dois países muito bonita. E vai muita gente do lado da sua terra, da sua zona ou não? Mais que de cá. Casi tudo se vai desde aqui a fazer, é mais de espanhol que português. As fiestas me encantam, a mim me gusta a alegria. He bailado e me gusta bailar. E de cara a minhas filhas, me gostaria que me vieram neste momento. Para que desfrutaran do bem que estou passando, o principal. E que Galicia, onde está Galicia, não há nada. Galicia é alegre e que siga alegre. Que ninguém nos interrompe, porque isto é maravilhoso. Quem sabe trabalhar, isto é divino. Significa a união dos povos. Significa estarmos juntos, vivermos juntos. Sermos um único povo, porque somos. Somos um povo que tem as mesmas raízes culturais. Falamos línguas diferentes só. Porque se você olhar para uma dessas pessoas, principalmente as mais de idade, enquanto ela não fala e não ouve a língua que ela diz, você não sabe se ela é galega ou se é barrosã. Não se distinguem, porque são um povo com a mesma raiz cultural, com a mesma forma de vida. E pronto, eu acho muito bem que se juntem, que estejam juntos e que vivam assim. Façam esses encontros, essas festas, gosto muito. Bueno, pois está-me sorprendendo que há mais gente portuguesa que galega. A gente aqui é maior. E nós o que pretendemos é que seja uma festa dos povos da Raya, que não seja uma festa popular, a bella usança, que venha de outros pontos da nossa terra, que venha os povos daqui. E, por tanto, hai, pois não sei, 500, 600 persoas. Vamos a intentar seguir mantendo isto. Pero que esta festa é para os povos da Raya. Não é uma festa o estilo do que temos na Galiza, de que seamos moitos e de não sei de onde. Temos que fazer a festa os que somos da Raya. E aqui estamos os que somos da Raya. Muito bom. Muito boa organização, muito boa animação, muito boa comida, muito boa diversão. Isto para mim é um sonho, porque nasci aqui, andei por aqui colgado toda a minha vida, comi aqui muita beijo com o serrão às costas. Agora, ver isto aqui é um sonho. Já vejo aqui gente que não se vê todo ano. E depois, pronto, esta festa é uma coisa boa que se fez cá. Um dos sítios destes, principalmente. A gastronomia é também um ponto forte nesta festa que junta portugueses e galegos nesta rumaria. O porco assado no espeto, o churrasco e o famoso polvo regado com azeite juntaram todos à mesa, fazendo as delícias dos apreciadores da gastronomia tradicional de ambos os lados. Tivemos aqui o que costumamos ter os outros anos. Tivemos o porco assado no espeto, tivemos churrasco, tivemos bifanas, tivemos o porco, claro, tivemos sopa de pedra, tivemos o pulpo, a galega, e temos a música espanhola e a música portuguesa, inclusive a azeituna, da Universidade Católica Universitária do Minho. Quando estamos aqui, realmente todos em confraterninação, estamos felizes. O importante é isso, é ver toda a gente sem qualquer problema, toda a gente bem, toda a gente alegre, e é isso que nos deixa contentes e felizes. A gastronomia é muito atrativa, estamos a gostar imenso daqui, da gastronomia daqui de Trás-os-Montes, daqui do Parque Natural da Peneda-Gerés, é espetacular. A gastronomia é um bocado espanhola, mas é ótima, que é um polvo muito bom, que é um polvo que serve muito bom, que é o espanhol, cá não temos igual, mas, pronto, estamos a usufruir muito deste polvo, que, aliás, os chineses já estão-nos a roubar o polvo todo o nosso, e já não temos acesso a ele, ao menos vimos que há um bocado espanhol. É o que, de tipo, que se come nos três lugares, que inclui este convívio, no fundo é a carne, é o pão, há o churrasco, porque também vai um bocado de encontro, ao que é mais fácil, para que as pessoas poderem comer e confeccionar, e depois tem o polvo, que os espanhóis estão muito ligados, e nós o reianos também, é um bocado, digamos que é o luxo, mas que é típico e que nós mantemos. Nós somos debodentes, então qualquer coisa nos serve, mas a comida é ótima, ótima, não há queixa nenhuma. Boa! O que é que tu gostas mais? Do polvo! Traçamos aqui uma amostra de caipirinhas, toda a variedade de caipirinhas, e pronto, estamos a gostar deste ambiente, a malta está muito animada, e é uma grande festa. O que é que se pode dizer do negócio? O negócio não correu mal, correu bem, e espero para o ano, cá estar. Qual é o preço de cada caipirinha? 2,5. E as pessoas reclamam o preço ou não? Não, não reclamo. Não reclamo. A música também não faltou neste convívio, entre os povos da fronteira, A Tuna Académica da Universidade do Minho, Azeituna, animou e fez mexer os presentes, que tiraram o pé do chão para mostrar como se dança nos dois lados da raia. Uma velha, uma venta na cidade, nunca aqui vem, nunca deixo. No dia do casamento, a cordeira, a lua para a cama, no dia do sexto, ai, o dia, a lua da velha, e toda a hora que se viu, ao chegar ao que chegou, já viro que nunca viro. Nossa, bem-tinha, quero ir, nossa, bem-tinha, quero ir, nossa, bem-tinha, cor a cor, nossa, bem-tinha, quero ir o morro, no dia do da porta aberta, a taiva é das areias, já vou vir os meus sapatos, não quero não ver as veias, nossa, bem-tinha, quero ir, nossa, bem-tinha, quero ir, nossa, bem-tinha, agora, agora, nossa, bem-tinha, quero ir, o morro, meu amor, é, o amor, é, o promesso, é chão, pelo amor. Tchau, número 4. Beijo, nou por favor. Agora, nossa, bem-tinha, volte as veias e ir, não por favor. ока,ivel outra, tchau! 88 Elogios e agradecimentos não faltaram a esta festa que satisfez todos os presentes, quer os que vieram pela primeira vez, quer aqueles que já são presença habitual neste convívio. Meu agradecimento a vós, ao Presidente da Câmara de Montalegre que nos acompanha e tanto ele como eu vamos a fazer o impossível para que isto siga. É que o vindeiro ano que seamos os mesmos ou mais, espero que isto continue. Da parte da Câmara, por isso simplesmente merece os parabéns, merece o elogio porque nós já fizemos muitas obras e nesta freguesia aqui particularmente, em só um lugar, também já fizemos muitas obras aqui e unir as pessoas é também uma obrigação dos autarques, uma obrigação das autarquias e unir as pessoas no seu próprio povo, fazê-las com que elas contribuam mais para a coisa comum, mas alargar também o seu âmbito de ação. Apesar dos elogios e agradecimentos, António Ferreirinha, Presidente da Freguesia de Pitões, ressalva o facto de nesta edição haver menos gente apontando a crise como o principal culpado. Este ano tivemos muito menos gente, cheguei atrasado, como é costume, mas este ano não tive hipótese, cheguei mais tarde, mas sei que tivemos à beira de entre 500 a 600 pessoas, onde o ano passado tivemos mil e tal. É crise, é crise na Espanha, é crise em Portugal, é crise na Europa, também retraem um bocado as pessoas e temos que conviver com isso. Não é só o tempo, não é só a meteorologia, mas sim também o bolso dos portugueses e dos espanhóis, que está um bocado mais diminuído. Mas embora as coisas daqui não sejam caras, sejam acessíveis, é a mesma coisa que uma reveição rápida em qualquer bar que se dá por um milho abaixo ou em trás dos montes. Não é com 5, 6 euros que a pessoa come aqui uma grande refeição na Portela, neste monte bonito, que isso é muito caro. Isso é barato, é bom e é divertido. Pelo quarto ano consecutivo, o convívio da Portela foi um sucesso. Portugueses e galegos fizeram a festa, trazendo à memória os bons tempos e as amizades que até agora unem os dois lados da raia. Portugueses e galegos fizeram a festa, trazendo à memória os dois lados da raia. Portugueses e galegos fizeram a festa, trazendo à memória os dois lados da raia.